Salve, salve! Acabamos de postar um vídeo aí referente ao Henrique, né, com o Bruno, sobre o lance do Real Madrid, né, estar tranquilo com ele e tudo mais, mesmo pegando o banco aí e tudo mais, alguns jogos nem entrando, e aí eu vi essa matéria aqui do Globo Esporte, né, do Thiago Ferre, sobre isso aí, ó, Henrique fica perto de bater uma das metas com o Real Madrid, e o Palmeiras pode ter até 137 milhões em bônus, atacante de 16 anos chegou a 4 gols da temporada pelo Verdão. Então vamos ver aí do que se trata exatamente, né, essa matéria, e aí a gente comenta sobre, ó, ao marcar na goleada por 5x0 do Palmeiras sobre o Goiás, domingo, pela quarta rodada do Brasileirão, Henrique se aproximou de uma das metas previstas no contrato de sua venda ao Real Madrid da Espanha, firmado no fim do ano passado, com 4 gols da temporada, o Camisa 9 precisa balançar as redes mais uma vez pra chegar a 5 e bater um dos bônus acordados na sua venda ao time espanhol. Você vê que o Real Madrid, ele é tão de boa, ele é tão tranquilo, seguro, que ele coloca até umas metas de boa, porque era óbvio que o Henrique ia fazer 5 gols, tá ligado, e sem jogar como titular, né, e tipo, mano, ó, 2 na final, é, 1, que foi o primeiro do Brasileirão, e agora é isso contra o Goiás, então tipo, mano, ele vai fazer gol, essas, pelo menos as metas que a gente tem, é, essa meta aí era tranquila, né, e vamos ver o que tem a ver com o valor, né, o valor, o valor por este feito exclusivamente é mantido em sigilo, mas as bonificações de todo o contrato podem render mais 25 milhões de euros, 137 milhões de reais, né, na cotação atual, o Verdão procurado não confirma a aproximação da meta, toda a negociação entre Palmeiras e Real Madrid, porém, do que pode atingir 72 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais, 35 milhões de euros, 194 milhões de reais, são fixos e pagos em duas parcelas, uma neste ano e outra em 2024, quando o atacante se apresentará ao novo clube, os 12 milhões de euros, que dá 66 milhões de reais, restantes, são referentes aos tributos da transferência, bancados pelo Real Madrid também, Hendrik marcou após ficar 3 partidas sem sair do banco de reservas, Abel Ferreira chegou a dizer que estava protegendo o garoto de 16 anos de idade, que tem 19 jogos na temporada, 13 como titular e 4 gols, a maioria das metas previstas no contrato com o Real Madrid são consideradas com boa possibilidade de serem atingidas, elas levam em conta o desempenho de Hendrik, não apenas no Palmeiras, mas também no início na Espanha, né, então essas metas também tem a ver lá quando ele chegar, no Verdão os números dependem de feitos como jogos e gols, no Real os bônus virão dependendo do desempenho da equipe espanhola, o Palmeiras tem direito a 70% do valor de toda a transação, enquanto o Hendrik e sua família tem os 30% restantes, ou seja, Hendrik e família estão tranquilaços, mano, as dificuldades que eles passaram anos atrás aí, graças a Deus, eles não vão nem passar perto disso mais, o atacante tem pouco mais de uma temporada ainda a jogar pelo Verdão, ele irá para a Espanha quando completar 18 anos, em julho do ano que vem, desde que passou a jogar no profissional ano passado, o Hendrik tem 26 partidas e 7 gols, ele participou dos títulos do Brasileiro 2022, Paulista 2023 e Supercopa 2023. Brasileiro 22, ele fez gols, os gols importantes ali, contra o Furacão, Paulista 23, fez gol na final e Supercopa 2023, ele foi muito importante naquele jogo contra o Flamengo, então você vê que o Real Madrid, mano, os caras é embaçado, eles não podem esperar não, velho, mas assim, brincadeiras à parte, o Real Madrid não dá ponto sem nó, mano, os caras não dão um bote errado, imagina você, né, eu vejo o Hendrik como um jogador muito fabricado para o Real Madrid mesmo, esse moleque que faz gol em decisão, que aparece na hora certa, que tipo, não tem bola perdida, não tem jogo perdido e é basicamente o que é o Real Madrid hoje, especialmente aí com o Hendrik e com o Vinícius Júnior, você imagina ele chegando ali, podendo, não sei se ele vai chegar e jogar já, se ele vai pegar um tempo de Castilha, como foi o Vinícius Júnior, mas na hora que ele começar a jogar o time já vai estar encaixado, no que já está encaixado, jogando muito tempo junto, os principais jogadores do Real Madrid hoje são muito novos, né, Rodrigo, o Vini, o Valverde, o Camavinga, tudo bem que o Camavinga fez cagada no gol ali do Manchester City, mas enfim, é um baita jogador também, então assim, muitos deles são muito jovens, né, e vão ficar aí por anos e acompanhar essa chegada aí do Hendrik e esse início de carreira na Europa, beleza? Gostou aí do vídeo? Deixa seu like, deixa sua inscrição, tamo junto!